Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base quebrando gelo, ainda no beta da DLC, não é nenhuma notícia aí recente, infelizmente, mas geralmente quando eles ficam muito tempo sem postar nada é porque já tá pra sair de fato aí a atualização, eu continuo subindo por aqui, atualização, não né, DLC né, não é, não vai ser uma atualização grátis hein gente, DLC, ó pegando os pacotes de dados que faltavam aqui, eu coloquei pra fazer análise do vulcão, aqui ó, do Geyser e do vulcão lá em cima, que aí gera mais alguns pacotes de dados, eu vou abrir os demais que tem disponível na tela, cadê onde é que tinha um aqui ó, que aí a gente já vai, vou entrar por aqui, e aí eu consigo acessar aqui, e a gente vai analisando e liberando a coisa toda, é, eu tenho espaço ainda pra mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito duplicantes, eu ainda tenho, seria mais duas, dois alojamentos normais desse aqui né, um eu posso fazer aqui já ó, e aí eu pego mais duplicantes, quero mais gente, eu tenho comida, tá tranquilo, só repetir aqui ó, dessa forma, e aí dá tudo certo no final, e aí aqui eu consigo, ah, mais oito tá certo, não tô viajando, tá certo, já tá, já fechou a conta, aqui é só espelhar, espelhar não, ih caramba, virou ao contrário aqui, ih, é pra copiar assim ó, aí, aqui, e aqui, peraí, ferro não, ferro não, e aqui eu consigo fechar mais oito dupes, vamos ver se tem mais um bom aqui, é, atlético é bom hein, entrar agora já com quatro de atlético é bem interessante, seja bem-vindo, pei, é o Eduardo Machado, eita, obrigado, eita, já entrou, eita, rapaz, tomou um cacete, já tomou as pauladas, obrigado Eduardo, seja bem-vindo, mano, eu não preciso nem falar que vai precisar de boa sorte, porque ele já entrou tomando um cacete, boa sorte, né, você vai precisar, coitado, o cara mal entrou já, ai caramba, só nas minhas bases mesmo, esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá, pronto, matei ele, deixa eu ver, matei ó, vinguei você, deixa eu ver se liberou aqui banco de dados, caramba, ficou faltando uma quirelinha aqui, ó, pra analisar, e aí eu vou fazendo as outras análises, talvez dê até pra fazer a pesquisa do reator, isso aqui eu posso inspecionar, isso aqui eu tenho que ativar, né, se eu inspecionar isso aqui, acho que vem alguma coisa também, ó, hum, apesar que aqui não é uma boa, vamos fazer uma escada descendo aqui, só pra eu acessar essa área, e é bom que eu vou liberando visualização também, né, é por aqui, tranquilo, aí, os duplicantes vão encontrando o caminho aí, que é necessário, eu consigo entrar por aqui, e analisar o que tá aqui embaixo, e eu consigo entrar por aqui, caramba, não consigo entrar por aqui, tá bom, vamos de escada, por aqui, é, o problema é que aqui vai vir pra cá, né, tá, mas eu não vou deixar, não, não vou deixar, não, eu vou fechar, ó, bota um bloquinho aqui, e bloquinhos aqui, e vai ficar preso, né, certeza mais do que absoluta, eu levo lá pra cima isso aqui, ó, bom, eu não sei exatamente como é que eu vou isolar isso aqui, provavelmente eu abro pro lado de cá, né, terminou a análise aqui embaixo, não, não, ó, a neve tá caindo aqui, eles tão pegando, ó, eu coloquei um bloquinho aqui, aí ficou três de altura, eles não conseguem alcançar lá embaixo, ó, e aí o material tá caindo, vamos ver se vai, se eu consigo ver aqui agora acontecendo, ó, nosso sistema de segurança, aqui, vai cair aqui, ó, quando escavar aqui, vai cair, tá lá, ó, caiu, tá lá, ó, bonito, aí, ó, automático, auto-excavation, e aqui é só continuar subindo, ih, errei, ih, de novo, ué, copia aí, meu filho, aí, aqui, e, aqui, como tem muito minério de ferro, eu tô usando minério de ferro, tá, não, tem vulcão de ferro aqui, mas tem de ouro, tem mais algum geyser ainda pra ser descoberto, tem mais um geyser ainda desconhecido, ok, quanto falta pra terminar a pesquisa da mamadeira, falta 13 ainda, quais estruturas mais falta eu pesquisar, ó, o Douglas vai terminar aqui, ó, o Douglas, putz, de novo, Douglas, Boa, mano, você tá de brincadeira, certo, isso aí são tarefas secundárias que vão rolar aí no, no, no background aí da, da base, né, ah, tem uma aqui, ó, fumarola de vapor, é que legal, né, se eu abrir uma fumarola de vapor aqui, o vapor já vai sair congelando, vai virar gelo, vai cair lá embaixo, e vai ficar aqui embaixo congelado por um bom tempo, vou abrir, vou abrir, não tinha nem visto, aqui, ó, só abri, já abre aqui também? Abre aqui por enquanto, ó, aí fica tudo seguro até aqui, né, é, até aqui, acho que já foi, né, era essa que faltava? Não, tem mais um ainda, não descobri, tá, tá fora da, da linha de visão por enquanto, ó lá, já era pros duplicantes estarem presos aqui, se não tivesse lá embaixo as bombom tree, ó, aí, ó, show de bola, legal, essa mecânica é interessante, tá vendo, ó, os caras conseguem, pô, fazer um negocinho bacana quando eles querem, o problema é que na maioria das vezes eles estão mais preocupados, se a animação do bichinho vai ser bonitinha, do que se é realmente alguma coisa útil, tá, aqui eu consigo descer, aqui eu posso inspecionar, ó, liberou ali mais banco de dados, ok, isso aqui eu tenho que ativar também, o que mais que eu consigo ver? Vamos entrar por aqui, ó, pra liberar mais área de visualização, tem um geodo de água aqui, ó, aqui é um geodo de água, como é que tá o mapa em termos de visualização, vamos ver, eu já tô perto aqui de, ah, já tá perto de liberar o mapa inteiro, só falta aqui, eu tinha chegado até a vir, peraí, vamos puxar logo aqui, ok, aí já vai ganhando visualização, talvez nesse episódio a gente libera a visualização do mapa inteiro, ah, é legal, isso aqui funciona bem, funciona muito bem isso aqui, certo, eles vão subindo, vão subindo, vão subindo, e do outro lado, talvez eu acabe fazendo a mesma coisa que eu fiz ali, é muito possível que eu faça a mesma coisa, tá, essa água eu fechei aqui, mas ela vai acabar caindo aqui, né, que não tem problema nenhum, aparentemente, já é uma água gelada, esse aqui de cima é água quente, ó, não, é geisha de salmoura fria, também é gelado, que aí, se ele pingar aqui, ele vai acabar congelando também, vamos pôr para analisar também, aqui também, pode pôr para analisar, e aí vai liberando o banco de dados, eu vou abrir ele para cá, e aí a gente vem nessa direção, aqui já é o canto do mapa, não é, é, ó aqui ó, onde vem o bico do, filha da mãe, e aí aqui fazemos a mesma coisa, escada no canto, forte bombeiro, até lá eu vou ter muita, muito mais minério de ferro, pode descer, aí, ainda falta visualização dessa área aqui, né, eu estou entrando por aqui, tá bom, tá ótimo, é provável que a gente visualize o mapa inteiro, nesse episódio, aparentemente sim, vamos ganhar acesso para cá, e para cá, por que não, bom, esse lado de cá já está garantido, ah, terminou a pesquisa, agora vamos liberar o, reator, pode ser, pode ser que a gente gera um calorzinho a mais, isso aí, eu estou precisando para fazer um pouco de nafta, eu consigo fazer essa nafta tranquilamente, é, colocando, isolando, tá, um resfriador aquático, ou alguma coisa que aqueça, um resfriador aquático é o que geraria mais calor rápido, né, mas não estou com tanta pressa assim também, para nafta não, alguém se queimou, alguém ficou preso, o que aconteceu, eu tenho um barulho aí, pelo visto não foi nada, como é que está a temperatura, já está 21 graus, já foi aqui de azulzinho, para verde, aí vamos lá, agora sim, já foi feita aqui toda a parte secundária aqui, a princípio, eu só queria ver quantos bancos de dados estava dando, ó, está caindo lá de cima o vapor, não está, em forma de gelo, é isso mesmo, é, mas essa é vapor, né Marcelo, essa aqui é 500 graus, por isso que deu essa derretida aqui, deixa eu isolar essa parte aqui, antes que derreta, nossa, vai derreter tudo esse mercúrio, vai pingar lá embaixo, vai ser um inferno na terra, inferno no asteroide, no caso, muito mercúrio, né, muito mercúrio para nada, quase que inútil, vamos ver se está dando certo aqui, limba, olha lá, está funcionando, está estragando, não, 84%, a média está sendo isso aqui, eu não vi ainda ficar abaixo de 80%, a comida daqui desse refeitório, desse refeitório não, desse viveiro aqui, então está legal, está bacana, agora vamos para esse cabra aqui, e vai ser basicamente isso aqui também, só não vai ter a tosa, esse bicho tem que ser escovado, tem que ter o critter condo, e tem que ter a mamadeira, a mamadeira tem que botar uma aqui, e agora que eu tenho o trigo das neves, perdão, eu posso já fazer o meu, o meu gerador aqui de, de leite de boi, onde eu coloco ele, pode ser em qualquer lugar, está na base, é só puxar com uma bomba, é, talvez, é que aqui eu acabei de livrar essa área, como aqui ficou meio estranho, aqui eu vou usar essa área aqui, ou aqui, não, eu não posso usar aqui, porque eu preciso da parte de baixo, vou usar aqui, peraí, como é que é mesmo o negócio, é no utilitários, eu usei só uma vez, esse troço, onde é que está esse bagulho mesmo, aqui, pulverizador de plantas, o nome está meio errado, assim como diversos outros nomes no jogo, mas, tudo bem, vou colocar, onde eu coloco essa bagaça aqui, é que ele gera direto líquido, né, então, botar aqui não teria problema, a gente também pode colocar ele dentro da cozinha, ele cabe aqui, só que aí, o autocoletor não consegue jogar nele, é verdade, é velho, a cozinha está toda vapor, mano, quer saber, põe aqui, é que os duplicantes, não vão conseguir fazer a entrega manual, a não ser que eles peguem direto, da colheita, e esse é o meu problema aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, um autocoletor, não, não consigo, nem o autocoletor aqui, ele não conseguiria, suprir nenhuma demanda, se eu remover, essa aqui, aqui os duplicantes vão, vão entrar aqui, mas eu posso pôr uma porta deitada aqui, e trancada, aí os duplicantes não conseguem entrar, e eu consigo ter acesso, ao trigo das nele, vamos testar, pelo menos desse lado, é que a altura, não, peraí, a altura não vai dar, precisa de 3 de altura, dá para pôr ele aqui, é, vamos testar, peraí, desmonta aqui, é que o duplicante não pode entrar aqui, se eu deixar isso aqui aberto aqui, para o duplicante pisar aqui, é dois palitos, aqui ó, uma porta aqui, vamos gente, constrói a porta, tira esses dois blocos aqui, assim, aí, eu consigo, trancar essa porta, ninguém passa aqui, e aí eu consigo pôr esse cara, pior que eu coloquei a porta ali, e ele não alcança por aqui, eu teria que colocar ele aqui, para ele alcançar lá dentro, e a porta não deixa, e eu preciso dessa porta, para fechar a sala, só se eu descer a porta, mais um, mas, é, não tem, bom, tem problema sim, se eu descer a porta, mais um, os duplicantes não alcançam a comida, me coloquei numa sinuca de bico braba, aqui agora, escaldando, é, é uma fumarola de 500 graus, Marcelo, não sei se te avisaram, mas isso é quente para boné, deixa eu puxar aqui, uma parede de fundo aqui, antes que derreta tudo isso aqui, tá bom, deu para fechar aqui, só que esse mercúrio vai derreter também, vai cair toda essa neve aqui, é, eu não sei se é uma boa ideia, até aberta essa fumarola não, é, na hora que eu li, eu li a de vapor frio, agora eu estou um pouco arrependido, eu vou isolar ela de novo, não vai dar muito ruim, isso aqui é muito calor, é muito calor, estamos falando de um calor específico aí, altíssimo né, 4.179 a 500 graus mano, é muita coisa, é muita coisa, mesmo ela emitindo ali, ó, e não está pouco nessa aqui, está emitindo 2kg, mais de 2kg, por segundo, não é legal, eu vou isolar ela de novo, depois a gente abre, quando for trabalhar com ela, fecha aqui, e fecha aqui, aproveitar que ela ficou agora inativa, vamos aproveitar esse momento aqui, para isolar essa bichinha aqui, que ela vai me dar trabalho, se eu não isolar agora, melhor evitar, aí eu estava fazendo lá o pulverizador né, vamos ver, ai, 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 será que, é, se eu pôr aqui, eu alcanço o lado de lá, eu posso deitar essa porta né, é verdade, se eu tirar aqui, eu deito essa porta, e aí tecnicamente, é, é isso mano, é que aqui eu tenho que manter assim, para o duplicante não entrar ali, e eles estão arrebentando a batata frita, não precisa mais de sal, para fazer ela né, senão eu ia ter que estar fazendo sal, para, para fazer ela, mas o sal é um negócio meio, chatinho aí, de trabalhar, aí agora a porta aqui ó, alto coletor, aqui eu consigo pegar os dois lados, agora sim eu consigo pôr o pulverizador, dessa maneira, essa porta pode se manter aberta, e essa de cima trancada, é, os duplicantes vão conseguir pular aqui, de lá de cima, com essa porta aberta, cada hora eu me enrolo mais né, eu acho que sim tá, eu acho que eles conseguem pular daqui para cá, se não conseguir, eu posso colocar essa porta em pé aqui ó, ah consegue, aqui ó, é verdade, eles andam em cima da porta, e aqui nós vamos fazer, braquene, alguém tá vindo trazer manualmente, por que que não entregou, entregou das neves, ah entregou, peraí qual que é a receita, ah vai água, e tem que entregar manualmente a água né, ainda tem isso, bom a água tá entregue, por que que ele não entregou, ah filha de uma égua, não acredito, não acredito, tá no pior lugar possível, é, se eu trocar esses dois blocos, por uma porta deitada também, aí funciona, a gente vai se adequando, mano, vai fazer o que, vai chorar, chamar a mãe, não adianta, vai se adequando aí, não para de vir gente comer aqui né, rapaziada, tem um estômago bom, ah lá, tá vendo, era isso que eu preciso, pronto, é só alguém vir pulverizar agora, é só por a saída desse, desse leite de boi, tem que disponibilizar ele em algum lugar, eu vou jogar para o lado de cá mesmo, tá, a estrutura é essa aqui né, filha da mãe, tem quatro de altura essa bagaça, o jogo não está de brincadeira comigo não, ele é três por quatro, ele é, dois por quatro, agora eu não, não consegui ver muito bem não, aqui não precisa entrar mais né, é, é dois por quatro, certo, estação de ordenha, cano de líquido né, por que que não tem a entrada né, de água né, ok, e aí, a princípio, leitinho para você, entenda como quiser, aí, esses caras aqui, não vai ter leite para eles, e esses daqui, esses daqui, eu não consigo colocar, esse aqui não vai dar, tem quatro de altura, na verdade eu consigo sim né, se eu tirar dois aqui, vou tirar dois aqui, desmontar esses dois, tem que ir se adaptando, não tem jeito, estação de ordem, ainda bem que pelo menos, a entradinha ficou no lugar certo ali né, não estou conseguindo colocar, aí, e aí vamos trazer, o leite de boi para cá, tem que descer ele por aqui, por aqui, ele tem que chegar aqui né, aqui é o destino, ok, eu já me lasquei aqui, que eu coloquei, então vai vir por aqui ó, certo, vem por aqui, aqui ele pula, encaixa, temos leite de boi, aqui, 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 e, aqui, tem uma ponte aqui ainda né, que faltou, desceu, subiu, aqui ó, dessa forma, vai eletricidade, nessa bagaça não, é só, a mamadeira mesmo, aí pô, agora sim ó, já está produzindo né, a produção está boa, aí ó, leite de boi, já entupiu para baixo, agora vai para cima, não foi para cima por quê, ah, tá, ele está forçando, para a entrada da ponte aqui ó, eu tenho que botar, outra ponte aqui para cima, para ele entender que, os dois caminhos são válidos, põe uma ponte aqui, dá um clears aqui ó, aqui eu dei prioridade na verdade né, para cima, porque o que está acontecendo aqui, ele está entendendo, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, não, eu coloquei a estação de ordenha pô, é aqui ó, é a fonte de criatura, ah, ela tem, ela tem três de altura, então beleza, eu sabia que está, alguma coisa errada, a estação de ordenha, aí, agora sim ó, calma gente, calma, calma, a de ordenha, é para tirar o leite de boi, e agora eu vou ter um problema, cancela isso aqui, agora eu vou ter um problema, essa bagaça tem três, é três por três, só que o maior problema aqui, é, a altura que o, que o leite de boi passa aqui, ele caberia aqui certinho, só que as criaturas ficariam saindo né, para, para ir mamar, vai ter que ser aqui, vai ter que ser fora do, do estábulo, eu estou vendo aqui, caramba, estação de ordenha, estação de ordenha, por que que tem quatro de altura, eu não lembro disso, porque eu nunca usei ela, daí fora do debunk, eu nunca usei estação de ordenha, pulverizador, não, Marcelo, aqui ó, só que aqui, eu vou ter que mudar né, deixa eu já até mudar aqui ó, isso aqui vem para cá, isso aqui, porta, e esse aqui, vai entrar aqui, e esse aqui, corta também, ficou aqui dentro, etanol ficou, peraí, não corta ainda não, corta aqui ó, e aqui sai fora, está mamando, hidratado, está mamado então, aqui ó, durou um ciclo, felicidade, mais cinco, isso que significa agora, isso significa que eu consigo colocar, aqui dentro, mais criaturas, sem tomar o debuff, né, o leite de boi, ele faz isso né, ele permite que você coloque mais criaturas, do que, por que que não está trazendo para cá, está incubando ainda, e aí com mais cinco de felicidade, você consegue, é, diminuir o, o debuff de quantidade de criaturas, e ainda diminui a selvageria, cinquenta e cinco, caramba, ainda é um boost para diminuição de selvageria, tinha esquecido disso, que é meio inútil né, diminuição de selvageria, tá, beleza, é, eu preciso do leite de boi disponível, para alguma outra coisa, como líquido, eu não lembro, o bônus está valendo ainda aqui tudo né, tá, está valendo, tá certo, vamos ver como é que está a pesquisa aqui, olha, só falta dois pontos, vai entrar mais gente, quem é o próximo vítima, uuuh, nove de construção, um olho estrelado, gourmet, e só é um artista inexperiente, é um ótimo dupligante, ótimo, 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 preferia que fosse velocidade aqui né, mas tudo bem, semente de explosão de êxtase, pacote de vagalume, nada, venha, quem vai ser tu, maurão, olha aí, o criador do mod, nosso modder, obrigado Mauro, por apoiar o canal já há tanto tempo, mano, seja bem-vindo, e boa sorte né, tá ligado né, que não é só moleza também não, deixa eu trazer esse bicho para cá, com a idade que ele está, 103 anos, ainda tem bastante tempo ainda, mover ele para cá, e aí esses que estão aqui dentro, move para cá, e move para cá, certo, e agora, quase no final do episódio né, vamos para as focas, enfim né, eu só preciso arrumar aqui, é, o que que deu errado aqui mano, não, eu tinha dado players aqui, o que que está acontecendo, é, mentira, não deu players não, é, agora eu dei pronto, aí ó, e aí eu tenho que manter, essa porta aqui aberta agora, e aí, está chegando no espaço já ou não, é o famoso devagar e sempre né, chegando, tem mais alguma estrutura, que eu posso analisar, já analisei, já analisei, tem a fumarola de vapor quente né, vamos esperar ela ficar dormente, e tem mais uma estrutura no mapa, que eu ainda não encontrei, aqui eles já chegaram, aqui, por enquanto fica até aqui mesmo, como é que está o mapa, a visualização agora, opa, melhorando hein, deve estar por aqui em algum lugar, deixa eu ver se eu consigo encontrar, acho que a visão de calor talvez, é, eu só consigo ver a parte onde é zero, aqui ó, estamos falando de uma fumarola de hidrogênio, também 500 graus, aí não tem mais nada para achar, nesse planeta agora, aqui ó, não, a fumarola de hidrogênio já, já estava descoberta, não é ela, é outra ainda, ou outro né, deve estar aqui embaixo, não, aqui já está descoberto também, não tem nenhuma estrutura, se tiver está por aqui ó, se tiver está por aqui, continuar acessando aqui, aqui tem mais umas estruturas, onde eu consigo pegar mais alguns bancos de dados, ok, raio X, só remover, inspecionar, abre aqui, tem mais um, puxa para cá, quero ganhar a visualização desse mapa completo, parte de bombeiro, e aí aqui vai ter tubulação né, vai começar a passar a tubulação do outro lado também, nas duas pontas, apesar que, não sei porque que eu estou fazendo isso, que eu não pretendo, ir muito longe nesse save né, já expliquei para vocês, esse save aqui é só teste mesmo, das coisas da DLC, porque, não vai valer mano, não vai valer, já já sai a DLC, e tudo isso aqui vai ser perdido, porque provavelmente, vai entrar coisa, que não vai dar para colocar, um save né, sempre acontece isso, mas vamos embora, aqui ó, eu não consegui chegar até aqui, aí eu posso analisar isso aqui, e acabei não fazendo, a porcaria da, do viveiro das focas, mas, eu fiz bastante coisa importante, nesse episódio, para eu ativar esse cara aqui, a gente pode vir por aqui, pronto, eles ganham, visibilidade, de mapa, deixa eu ver se apareceu, não apareceu, a única chuva de meteoro, que cai aqui, é chuva de néctar, ice nectar, meteor shower, ok, seja lá o que isso for, vai cair do céu aí mano, a gente já viu alguns caindo né, se eu tirar isso aqui, e quebrar aqui, mano, isso aqui, é um puzzle tá, para quem não sabe, o que é isso aqui, isso aqui é um puzzle, do jogo, que mano, é só você chegar desmontando, que você resolve o puzzle, tá, você não, não tem obrigatoriedade, nenhuma de resolver, tem algumas portas aqui, tá vendo, de sinal, e aí, quando você ativa de um lado, ativa de outro, aí, são portas end, tá vendo aqui ó, é uma porta, é, com um sensor de sinal aqui, outro sensor de sinal aqui, quando você ativa as duas portas, abre essa porta aqui, quando dois duplicantes, ficou aqui dentro, abre essa porta, entendeu, aí, essa daqui, para abrir desse lado, ó, precisa de um duplicante aqui em cima, entendeu, e, esse aqui, é o sinal end, que vai abrir esse aqui também, tá, então, tecnicamente, vocês tem que pôr um duplicante aqui, um aqui, e um aqui, para abrir essa porta, e ter acesso, ao vacilador neural, que você pode simplesmente, ignorar, quebrar a parede, e usar o vacilador neural, basicamente é isso, ativar esse troço aqui, por aqui ó, eles estão se virando bem até né, só preciso depois rever aqui, porque eu não posso ficar passando sem traje, não, agora, é questão de honra, eu preciso terminar esse episódio, com a visualização total do mapa, só que aqui, temos um problema né, aqui, está um pouco, eu consigo chegar, escavando, por aqui, eu ainda tenho acesso, acho que, acho que dá ó, aí eu consigo ver isso aqui ó, e talvez esteja para cá também né, aqui, vamos acelerar, isso aqui eu já sei o que que é, ah, é o jazer de água salgada, tá, é quente, aí depois que você estrupia o mapa inteiro, e tira tudo que você puder tirar, aí você começa a usar, né, os jazers, e as fumarolas e tal, para extrair, né, a parte infinita aí do jogo, lembrando que, infinito não é ilimitado né, tem que sempre deixar isso claro, tem gente que não entende isso, por aqui, é, talvez entrando por aqui, também seja legal, já vai dando uma visualizada, melhor na coisa, aí tá vendo onde caiu aqui ó, o, o, o mercúrio, aqui e aqui, já vazou até aqui ó, até, isolar para cá, dessa forma, para não ter surpresa desagradável, ela tem mercúrio, não é o tanto de mercúrio, que ainda tem espalhado por aí, não dá, muito recurso, respira e volta, bom, a produção de, de leite aqui, de boa e tá de boa, ó, agora eu tenho dois, quatro, seis, que seria o máximo que tem aqui ó, se eu colocar mais um para cá, tecnicamente, eu perderia o bônus, é, aqui, porque eles estariam apertados né, ó, ficou apertado mesmo assim, ah, tá, o apertado ainda tá perdendo a taxa, o apertado tá perdendo a taxa, cancela, cancela, tá indo para zero, ó, mais um duplicante no finalzinho, a cutia, eu não quero a cutia, ela já vem, então ela vai ter que vir de novo, ó, pecuária, eu vou precisar de mais gente boa na pecuária, ou bons operadores, eu vou pegar aqui ó, pecuária, quem é? é o Eric, ó o Ribas aí ó, tudo em Ribas, seja bem-vindo Eric, obrigado mano por apoiar o canal, e boa sorte, você vai precisar, hehehe, e aí, bora? Finalizar o episódio gente, precisou, e mais visualização de mapa, eles estão tentando tá, como é que tá atualmente, ó, ó, consegui a visualização aqui em cima, peguei o duplicante chegando, certo, não tá aqui, seja lá o que for, pronto, aqui eu consigo visualizar tudo desse lado, apareceu, ainda tá desconhecido, ou é, é lá mesmo, é desse lado aqui, é aqui ó, eu vou descobrir isso aqui, nesse episódio, ó, aqui ó, chegou por aqui agora, eu não consigo desmontar essa porta, sem passar o scanner ali nela, sem escanear, mas eu consigo, vir por aqui, ó, chegar até o canto, aqui né, é aqui ó, o que é isso, vulcão, aí o magma que eu tanto procurei, e perto, relativamente perto do petróleo, ok, temos aí o nosso vulcão, vamos ver, ah garoto, e é um vulcão dos grandes, tá, não é vulcãozinho meia boca não, já vou abrir ele já pra cá, como é que tá a temperatura aqui, é, aqui é uma boa temperatura né, eu vou só me ater aqui ao, ao básico, dessa forma, mas tá bom, o restante do mapa, eu não preciso nem revelar, eu só queria mesmo, encontrar o restante agora, vai ser revelado, conforme eles vão construindo, bom, então é isso galera, temos uma fonte garantida de calor, certo, pra cozinhar petróleo aí, entre outras coisas, ele consegue tá, um vulcão grande é, consegue gerar uma, uma quantidade aí, relativamente grande de calor, pra fazer muita coisa numa base grande, tá, um vulcão grande ele consegue, só precisa deixar ele acumular um pouco né, também não pode exigir tudo que, desde o início, ele tá praticamente no canto do mapa, que vai ser muito bom, tá, a gente faz um canal de magma dele, puxando pro lado de cá, escorre esse magma aqui pro canto, e talvez use até o calor do magma, pra começar a derreter esse gelo aqui, pra gente não perder toda essa água escavando, o que não seria uma má ideia, é, vou fazer isso, faremos isso, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, eu vou tentar executar esses dois projetos no próximo episódio, tá, fazer ali a parte da criação das, das focas, é que o, o rate de produção das focas, é o seguinte, bom, no próximo episódio a gente vê isso, a gente se vê lá, valeu, falou, falou, e aí Tchau, tchau.